Capas de tucho retráteis, como elas estão se comportando aí depois de meio ano de uso na nossa Volkswagen Brasília E aí pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bem-vindos ao canal do Turugo Onde a gente sempre fala sobre carros e sobre dica de manutenção automotiva Aí vocês estão vendo a nossa Volkswagen Brasília LS no 1980 aqui na rampa Quem acompanha o canal acompanhou todo o processo da gente tirar esse motor em casa, desmontar, levar para a retífica Fazer toda a retífica, aí voltar, a gente instalou kits de cilindro, camisa, pistão anel, cabeçotes, válvulas Retificou o miolo do motor, comando, bomba de óleo com suporte de filtro, até o escapamento, tudo zero E aí agora, depois desse meio ano com o carro rodando aí, vocês sabem que eu gosto bastante de rodar com esse carro Então todo final de semana eu estou rodando com ele para lá e para cá Eu não lembro quantos quilômetros a gente já fez, pessoal, depois de fazer o motor Deve estar na casa aí de uns mil a dois mil quilômetros, eu perdi um pouco a conta Mas eu queria mostrar para vocês como está se comportando as capas de tuxo retráteis nesse meio ano Tem galera que está começando a pedir agora, eu fiz um vídeo em outubro de 2023 Mostrando as capas que eu vou instalar E agora o pessoal, as pessoas que veem esse vídeo agora, depois de seis meses, estão pedindo E aí cara, como é que está funcionando as capas? Vou gravar um vídeo para mostrar Para a pessoa fazer uma pequena introdução, para quem possa não saber o que é uma capa de tuxo no motor Volkswagen Você sabe que ele é refrigerado a ar e ele é um motor boxer Ele tem dois cilindros para cá, dois cilindros para cá O comando de válvula está dentro do motor, aqui dentro do bloco E as válvulas são acionadas com varetas Então tem balancinho de válvula no cabeçote que aciona as válvulas e as varetas acionam os balancinhos E o detalhe, as varetas de óleo, digo, as varetas de válvula do motor Elas passam por aqui, como as camisas são refrigeradas a ar Não existe um bloco de cilindro maciço para passar as varetas por dentro Elas vêm por fora do motor E aí tem uns caninhos, são esses canos, o original é um cano, digamos inteiro E ele tem uma espécie de sanfona, é um cano de alumínio Não sei se é alumínio ou uma latinha, acho que está mais uma latinha Tipo sanfonado em cada ponta E aí quando você vai montar o motor, você vai torquear o cabeçote Você faz um sanduíche aqui do bloco, o cabeçote e a camisa aqui e aperta a capa de tuxo Aí vai uma vedaçãozinha dessa aqui no cabeçote e uma aqui no bloco E aí toda vez que você desmonta o motor e monta de novo Você tem que trocar essas capas de tuxo Se porventura der um vazamento nessa borracha, isso acontece depois de um tempo A própria borracha, ela vai, do calor do motor, ela vai perdendo o aperto Ela vai perdendo a elasticidade, vai ficando ressecada E aí o aperto daquela sanfona vai diminuindo E aí começa a vazar, olha aqui, aqui no bloco E aí para desmontar, pessoal, para trocar a capa de tuxo, tem que soltar Tem que flochar o cabeçote, né? Porque o princípio de funcionamento é quando você aperta o cabeçote Aperta a capa e fica dando aperto, tá? Então essas aqui, pessoal São as capas de tuxo diferentes das originais, tá? Eu comprei no site VH Peças VH Sedan Eu vou deixar na descrição do vídeo aí Na faixa de uns R$300, pelo que eu me lembro O conjunto de oito capas, tá? Ela é alumínio, né? Usinado CNC Então esse tubo vai dentro desse Aqui no meio tem dois o-ringues, tá? Que vedam Mais essa borracha branca Então tem três vedações aqui no meio Aí tem essa mola que fica sempre apertando, né? A capa para ela se abrir e ficar forçando contra as borrachas, tá? Então se as borrachas ficarem ressecadas Ressecadas, a mola vai cada vez apertando mais, né? Ela vai cedendo E a parte legal também É que se você precisar fazer alguma manutenção Por exemplo, ah Vou ter que trocar essas borrachinhas aqui Elas se ressecaram com o passar do tempo E começou a vazar Não precisa tirar o cabeçote, né? Seja aqui, tira a tampa de válvula Do motor Solta os balancinhos, né? Tira a vareta fora Vem aqui Encolhe a capa de tucho Tira ela fora Troca a borracha Coloca de novo Não precisa abrir o motor, né? Não precisa nem baixar o motor Faça com ele no lugar Então essa é a parte legal Pra você, cara Quando eu fui fazer o motor Eu pensei assim Já que eu vou montar o motor Eu já vou botar as capas de tucho retrátil, né? Aí você precisa mexer algum dia Alguma coisa Não precisa ficar tirando Fluxando os cabeçotes Toda vez que é trocar as borrachinhas, né? E pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Eu já mostrei Mas enfim, ó Zero vazamentos, tá? Por exemplo Aqui vocês estão vendo Parece que tá vazando a capa de tucho Mas não É na tampa de válvula aqui, ó Vocês dizem Eu já fiz duas regulagens de válvula E eu tô reutilizando a mesma junta Por enquanto E daí ele tá vazando Um pouco de óleo aqui E aí o vento, né? Do... Andando com o carro Leva o... O óleo aqui Meleca todo ele por baixo Mas não é as capas de tucho Que estão vedando, né? Vocês estão vendo aqui, ó Controlo O bloco do motor, ó Dos dois lados, ó Perfeitinho, tá? Então no meu ponto de vista Valeu a pena, tá? Porque um jogo de capa de tucho Original Ela deve tá na faixa De uns Vinte e poucos reais Cada uma E aí você já gasta Sei lá São oito, né? Você já gasta Cento e sessenta Ou Cento e sessenta Duzentos Depende da marca E onde você comprar E assim por trezentos Essas aqui Reutiliza várias vezes Se precisar, né? Então no meu ponto de vista É... Eu gostei E aconselho vocês Não tô ganhando nada Do fabricante aí, pessoal Só tô compartilhando com vocês Porque eu tive que comprar Essas capas, né? Foi indicação até Do meu amigo Murilo Rizzi Que já conhecia a peça E ele falou Ó cara, bota aqui A coisa top Aí comprei Entrei no site lá Fiz a compra Veio E instalei no motor, né? Suporte de filtro aqui Do pessoal da SFC Colhaço Como vocês estão vendo Segue funcionando Perfeito também E aí aproveitando Esse vídeo, pessoal Eu queria falar um pouco Do escape Da Brasília Vocês sabem Que eu quero trocar Esse... Esse escapamento Principalmente Por causa Da questão Do fluxo, né? É... Desse escape Que o ronco dele Pessoal Eu acho que é um dos escapes Mais bonitos que tem, tá? É... Esse 4 em 1 de... A gente chama 4 em 1 de puma, né? Alguns chamam de aranha É... Mas o principal É por causa disso aqui, ó Não sei se vocês conseguem reparar, ó Os dois canos, né? Que chega o fluxo, ó Eles chegam aqui E se batem de frente, tá? E olha só O diâmetro de saída Desse tubinho aqui Comparado com esse, ó Esse cano aqui Onde junta os 4 É menor do que um só, né? E aqui ele tem Vocês conseguem ver Tem uma marquinha de soldo aqui, ó É... E aqui no meio Pro fluxo não se bater de frente Tem uma chapinha Que joga aqui Então desse buraco aqui Do flange Ainda é cortado no meio, né? Pra... Pra cada lado sair Então ele... Parece que de alta Ele dá uma boa Segurada no motor, né? Tipo uma rolha aí No escape E outro detalhe É que essa ponteira aqui, pessoal Deixa eu virar aqui, ó Ela ficou Parecendo uma espingarda Aqui na lateral Da Brasília, né? É... De certa forma Tem gente que acha legal, né? Eu no começo também gostei Mas ela fica muito Aparente aqui E fica muito pra trás, né? Um pouco desconexo do carro Então eu quero colocar A saída Pro lado esquerdo Aqui Como é original Na Brasília, né? Não porque é original Porque eu acho que fica mais Condizente, assim Com a traseira do carro, né? Ser a saída pro lado E... E eu queria melhorar isso aqui, né? Esse escape Além dele ter Uma saída muito estrangulada Ele não tem aquela pirâmide Que usa o efeito Venturi Pra dar mais fluxo no escape, né? Então eu tô Cogitando algumas marcas, né? E... Tava quase comprando o escape já Quando surgiu uma questão, assim Eu tava olhando algumas fotos Na internet, né? Pessoal Alguns desses escapes Por exemplo Da MAF Da Selenauto E outros Eles são projetados Quatro centímetros Abaixo do nível do motor, tá? Então se você olhar Esse escape aqui, ó Ele tá praticamente alinhado Aqui Talvez pouquinha coisa acima Do nível do motor, tá? Então... É... Esse outro vai ficar Quatro centímetros Mais pra baixo E aí fica aquele monte de cano Pendurado, assim, atrás Parece que tá Parece que tá de arrasto, sabe? O único detalhe é isso, né? Que eu tô analisando Mas a minha ideia Era colocar um escape Quatro... Quatro em um Com saída lateral, né? É... Eu vi um da Project, tá? Eu não sei exatamente Essa Project Eu acho que é de São Paulo, né? Se eu não me engano Eu vi alguns anúncios Que o da Project É mais alto Só que daí Acho que o flange É... Um dos canos Passa bem aqui Onde fica o filtro, cara Daí não cabe O suporte de filtro de óleo, né? Então É uma coisa É uma coisa Um pouco ingrata Escolher um escape Pra Brasília Com esse suporte De filtro de óleo Aí, né? O ronco desse escape Tá muito bonito Ela tá andando bem, tá? Pelo certo, assim Não precisaria trocar Mas eu sei que tem Muito mais potencial Nesse motor Se a gente colocar um escape É... Com pirâmide aqui Com um flange Que dá mais fluxo, né? E a gente joga A saída pra lateral esquerda Aqui também, né? Então aceito Galera que Acompanha o canal aí Que já teve Tem ou conhece Alguém que tem com Brasília Brasília com escape 4 em 1, tá? Eu gosto do 4 em 1, pessoal Eles ficam ronco mais afinado Existem uns 4 em 2 Que sai uma saída Pra cada lado, tá? Mas ele fica um ronco Um pouquinho mais Estouradinho, assim Mais roco, né? E eu gosto mais Do ronco mais afinado Do 4 em 1, tá? Então quem souber De Brasília Que tem escape aí 4 em 1 Saída lateral Manda fotos Pra ver como é que fica A altura E a questão de Aqui, ó Show Aqui, ó Tá vendo, ó Essa questão aqui De não pegar no No filtro De óleo Tá vendo, ó E esse escape Nessa parte é bom, né? E a altura dele também Que fica Que fica top, né? Mas é isso aí, pessoal O vídeo era pra falar Das Das capas de tucho retrátil Qualquer dúvida Deixa um comentário Aqui no vídeo Tá? Se quiser mandar fotos Do escape Da Brasília Manda um direct No Instagram Vitor.hugo.royer Ou posta foto No nosso grupo No Facebook Vou deixar tudo Na descrição aí Beleza, pessoal? Abraço aí pra vocês Então Obrigado por assistir Mais um vídeo Obrigado pela parceria De sempre Tudo bom pra vocês aí E até no próximo vídeo Falando sobre carro Valeu, pessoal! Tchau!